Fala empreendedor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Marketing Digital Efetivo 2.0 No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre como você começar no marketing de afiliado sem aparecer, sem dar as caras, assim em um vídeo como esse que você está vendo E como você ter resultados, lógico que existem várias formas de você atuar neste mercado sem aparecer e ter ótimos resultados Mas aí você vai ter que analisar qual é a forma que você deseja trabalhar E essas duas formas são, primeiro, através do tráfego pago E através do tráfego pago você pode trabalhar com o Facebook Ads, também com publicidade no Instagram Você pode trabalhar com publicidade aqui no próprio YouTube Você pode trabalhar com publicidade através do Google AdWords E aí você vai ter um leque de opções para você trabalhar Só que estamos falando de publicidade paga Então isso vai exigir de você capital para você iniciar contratando esses serviços de publicidade O mais recomendável é você fazer um curso sobre Facebook e Etsy E para você aprender como trabalhar de uma forma mais profissional Existem vários cursos no mercado Na descrição eu vou deixar a indicação de um curso Mas você fica à vontade para escolher qualquer outro curso Isso fica a seu critério Aqui neste vídeo o meu objetivo é mostrar para você as possibilidades As formas que existem Mas não tem como eu te dar um auxílio e te mostrar passo a passo Porque para você aprender a trabalhar de uma forma profissional Através do Facebook, através do YouTube Um vídeo, uma série de vídeos não é o suficiente Tem que ser um treinamento completo para mostrar todo o passo a passo Então a primeira forma de você entrar nesse mercado sem mostrar as caras Sem gravar vídeos, sem aparecer É através da publicidade paga É você criar uma conta no Facebook Criar uma conta no Instagram Criar uma conta no Google AdWords E você começar agora a veicular os seus anúncios E aí você tem várias opções Como por exemplo Ah Moisés, eu não quero aparecer Mas eu quero criar lista Então você vai precisar Contratar um domínio Você vai precisar contratar um serviço de hospedagem Um autorespond Para você montar a sua lista Você até pode não contratar um domínio Não contratar um serviço de hospedagem Você pode utilizar um servidor de hospedagem gratuito Que já oferece um subdomínio Você pode utilizar o próprio Blogspot Para criar apenas uma página E você colocar lá o formulário de captura Para você capturar o e-mail dessa pessoa Através do autorespond E aí você vai programar uma sequência de e-mails de venda Nesse autorespond Para disparar para essas pessoas que estão entrando agora na sua lista Então essa é uma possibilidade Outra possibilidade É você contratar uma ferramenta de autorespond Como Lead Lovers Onde lá ela vai te dar Uma variedade infinita de páginas Opção para você criar Blog Opção para você criar Página de captura Página de webinar Site de membro Para você criar Páginas de venda Enfim, você vai ter lá Um arsenal de ferramentas Para você utilizar Lá tem vários vídeos de treinamento Mostrando todo o passo a passo De como configurar a ferramenta Como criar as sequências De autorespond Como criar Broadcast Então você vai criar a sua máquina Você não vai aparecer Mas você vai estar por trás das cortinas E fazendo o seu negócio rodar E vai ter ótimos resultados Mas você pode pensar Moisés Eu não quero aparecer E eu também não quero criar lista Você tem duas opções Tem mais Mas eu vou falar sobre duas opções Para você que quer atuar Nesse mercado de marketing de afiliado E você não quer aparecer E não quer criar lista Você pode trabalhar com o Facebook E AdSense E mandar o tráfego direto Para a página de venda do produtor Só que a minha recomendação é Já que você não quer criar lista Então isso significa dizer Que você não está se importando Se aquela pessoa Ela vai entrar na lista do produtor Ou não Então, tendo em vista Que você não quer criar lista A minha recomendação é Você procurar Uma página de captura Do produto que você vai promover Ver uma página Que você olha para ela E vê que é uma página Que estiga a pessoa A colocar o e-mail Que esteja oferecendo um e-book Ou uma série de vídeos E ao invés de mandar direto Para a página de venda Que é uma opção Que você pode usar Mas você pode também testar Ao invés de mandar direto Para a página de vendas Porque ali você está Mandando o tráfego A pessoa pode chegar lá Ela pode comprar Ou pode não comprar Geralmente Nem todo mundo compra No primeiro contato As pessoas levam em média De sete dias Para tomar confiança E acabar comprando O produto ou serviço Então se você manda direto Para a página de venda Você tem uma única opção De fazer a venda Mas se você manda Para a página de captura A pessoa bota o e-mail Na página de captura do produtor É direcionada para a página de venda Se ela chegar lá naquela página de venda Se ela decidir Por não comprar o produto Ela está na base De autorresponde do produtor E ele vai poder Trabalhar uma sequência De acompanhamento Para ganhar a confiança E depois Fechar a venda Então olha só Que se você escolher a opção De criar anúncio no Facebook E mandar direto para a página de venda Você pode fazer uma venda Mas se a pessoa não comprar Aquela venda ali Você perdeu Mas se você mandar Para a página de captura Do produtor Se a pessoa Colocar o e-mail Naquela página de captura E se ela não comprar No primeiro contato Ela pode comprar Durante os outros dias E pode até comprar Até 30 dias depois O produtor Mandando Uma sequência de e-mails Mandando cases de sucesso Depoimentos De aluno Provas de ganhos E conteúdo de valor Pode acabar convencendo Essa pessoa A realizar A compra do produto E você vai ganhar A sua comissão Então essa É a melhor forma De você trabalhar Com tráfego pago Sem Você criar lista Já que você não quer Criar lista Você não quer Contratar autoresponde Você não quer ter Esse trabalho todo Você só quer Ser um afiliado Investidor Um afiliado Árbitro Você está Disposto somente A comprar tráfego Comprar tráfego Isso dá muito resultado Mas isso também É muito perigoso Você não está Construindo um negócio A qualquer momento Você pode quebrar E aí Você vai ter que Todos os dias Você vai ter que matar Um leão Quando você constrói lista Você está Construindo uma audiência Você está construindo Um ativo E você está Criando autoridade Mas se esse não É o seu objetivo Você vai trabalhar Desta forma Mas já sabendo Que é muito arriscado A qualquer momento O Facebook muda a política Como mudou Há um tempo atrás E foi um banho De água fria Em vários afiliados Que trabalhavam Exclusivamente Com tráfego Pago no Facebook Mas essa é uma das Opções que você tem Para trabalhar Que é com tráfego Pago Sem aparecer Mandando direto Para a página de vendas Ou mandando direto Para uma página De captura Que é o que eu mais Recomendo A segunda opção É você Trabalhar Sem aparecer Mas se você Não tem dinheiro Para investir Você pode começar Com o tráfego Orgânico Por exemplo Com um canal Aqui no Youtube E você diz Mas Moisés Mas se eu vou criar Um canal Eu vou ter que aparecer Não exatamente Você pode criar Um canal aqui no Youtube E você Criar vídeos No formato de Screencast Que é aqueles vídeos Onde você vai mostrar Somente a telinha Do seu computador Como por exemplo Vídeos tutoriais Como criar Uma página de captura Como criar Um blog Como instalar Plugins Você não vai precisar Aparecer Nesses vídeos Você pode criar Vídeos também No formato Digita aqui no Youtube Quando você finalizar Este vídeo Você pode digitar Aqui no Youtube Antes de você fazer isso Eu peço para você Se inscrever aqui no canal Porque eu estou trazendo Uma série inédita E extraordinária De conteúdo Assim como esse Que eu estou Transmitindo para você Agora Então se inscreve aqui No canal Deixa o joinha Logo nesse vídeo E depois que você Fizer isso Pode deixar um comentário Também por baixo Dizendo o que você achou E no final Quando encerrar Este processo Aí você Vai clicar Na barrinha de pesquisa Aqui do Youtube E vai digitar Seja uma pessoa melhor Ou pode ser Ilustradamente Você vai perceber Que esses dois canais Eles trabalham Com vídeos Mas as pessoas Que estão por trás Dos canais Elas não aparecem Elas apenas Narram A única coisa Que vai ser transmitida É a sua voz E eles trabalham Com criação de vídeo No formato Do Video Scribe Que é Uma ferramenta Onde tem aquela mãozinha Que vai desenhando Os personagens E ele vai colocando texto E vai colocando figuras E a mãozinha vai desenhando E ele só vai Narrando Essa é uma Ótima opção Embora ela dá Muito trabalho Para você produzir Os vídeos Então você vai levar Acredito que em média De 3 a 4 horas De relógio Para você produzir Um vídeo Mas Estamos falando De trabalho Estamos falando De ganhar dinheiro Sem investir nada Além do seu tempo Então Não existe essa De você ganhar dinheiro Sem fazer nada Ganhar dinheiro fácil Rápido Não Você vai ganhar dinheiro Investindo dinheiro Ou investindo o seu tempo Então você pode criar Esse tipo de conteúdo Onde você não aparece Assim como Eu estou aparecendo Ou você também Pode querer aparecer Perder a timidez O medo de falar Para a câmera E passar a criar vídeos Mas se você Não quer aparecer De nenhuma forma Então essa é a opção Você também pode Atuar Como um blogueiro A única coisa Que vai aparecer É a sua foto Se você quiser Você não coloca A sua foto Você coloca Uma imagem Para ilustrar E você cria Conteúdo E ninguém vai saber Quem é você Que está criando Conteúdo Mas você vai estar Criando conteúdo Vai estar atraindo Tráfego Orgânico Através do Google Através das redes sociais Youtube E dessa forma Você vai estar Criando uma audiência Promovendo produtos Fazendo reviews De produtos Da Hotmart Da Monetize Da Eduz E vendendo Para essas pessoas Pode ter certeza Que isso vai funcionar E isso vai dar resultado Então eu espero Que você tenha Gostado desse vídeo Essas duas formas De você atuar Nesse mercado De marketing De afiliados Sem precisar Dar as caras Que é através Do tráfego Pago E através Do tráfego Orgânico Tráfego Pago Comprando publicidade Enviando direto Para a página De venda Para a página De captura Tráfego Orgânico Criando vídeos Para o Youtube Criando conteúdo Para as redes sociais Para o Facebook Para o Instagram Você criando conteúdo Para o blog Atraindo pessoas Promovendo produtos Através de reviews E desta forma Você estará Criando o seu negócio E com certeza Vai ter resultado Bem É bem verdade Que a segunda forma Através do tráfego Orgânico Ela leva muito mais tempo Ela é uma estratégia Para você trabalhar Ela de médio Para longo prazo Mas quando essa Catraca Ela começar a engrenar Ela Quando essa máquina Começar a rodar Você vai ter resultados Consistentes Já a outra Que é a primeira Que é através De tráfego pago Você tem resultado Mais rápido E aí você pode Pegar esse dinheiro Que você está ganhando E reinvestir No seu negócio Para que ele cresça De uma forma Extraordinária E rapidamente Então Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe o seu joinha Deixe um comentário Se inscreve aqui no canal Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Grupo de WhatsApp E Pode deixar Aqui por baixo Pedidos de vídeo Qual é a sua dúvida Que você gostaria de aprender Deixa por baixo E eu estarei criando Esse conteúdo Para te ajudar Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau E aí